MFC-J880DW. Conectividade avançada num tamanho compacto. Wi-Fi de fácil instalação com assistente Wi-Fi disponível durante todo o processo. Wi-Fi de fácil instalação. 6,8 cm. Com acesso direto às funções mais utilizadas, conexão a City Use Web e às apps da Browder. Reduza os custos de impressão com os tinteiros independentes de alta capacidade. Impressão frente e verso automática para redução de consumo de papel. Bandeja de entrada para 100 folhas. E reinura de alimentação manual para a impressão de papéis especiais como fotografias e envelopes. Alimentador automático de documentos de 20 folhas para poupar tempo a copiar, digitalizar e enviar faxas. Browder. At your side.